Fala aí rapaziada do YouTube, tudo tranquilo? Aqui é o Papai Maker, aí trazendo mais um vídeo aí na sequência de Blender pra vocês. Tá, eu vou fazer mais um vídeo aí porque eu percebi que vocês curtiram a ideia, gostaram da ideia de fazer uns videozinhos aqui de Blender, ensinando alguns recursos. Então, a gente já vai começar, né? É bom a gente aprender o Blender já, desde já, porque futuramente a gente vai começar a ver Godot 3D. E quando se trata de 3D, o Blender é uma excelente ferramenta, já fiz vários testes pra se trabalhar em conjunto com a Godot, ok? Então, vocês começando agora, quando a gente for iniciar os vídeos 3D, vocês já vão conseguir criar modelos mais interessantes. Nesse vídeo eu vou passar alguns conceitos básicos, tá, de Boxing Modeling. O que que é isso aí? Notem que o Blender, ele já inicia aqui, tá, com o nosso quadradinho aqui, tá vendo? Nosso cubinho, né? Justamente porque, geralmente, quando a gente vai editar, criar um objeto, a gente começa de uma caixa. A partir dessa caixa aqui, eu posso fazer mil e uma coisas, vocês vão ver que legal, tá? Nesse vídeo a gente vai fazer uma machadinha aí, meio estilizada, porque a gente nela vai utilizar alguns recursos comuns, assim, pra edição. Então, eu não estou ensinando a fazer uma machadinha, e se minha machadinha não ficar muito bonita, não critique, não é a meta, né? A meta é fazer e usar alguns recursos. Eu achei que a machadinha ensina bastante coisa legal pra gente, tá, eu vou conseguir. Eu vou ligar aqui, uma opção que eu coloquei aqui, ó, que esse Screencast Keys eu instalei no Blender, ó, que me permite mostrar pra vocês, é, tá, o que eu tô fazendo aqui, ó, tá, então, tudo que eu for apertando aqui, vocês vão vendo aqui, ó, tá vendo? Ó, middle house, ok? Ó, rodinha, ó lá, tá vendo? Então, vocês vão conseguir acompanhar aqui o que eu tô fazendo, e isso agiliza, porque depois, quando vocês assistirem o vídeo de novo, Ah, eu não entendi o que ele fez, vocês podem olhar nesse cantinho aqui e verificar, tá? Ó, shift middle house, ok? Tá, pra fazer o pan, né, que é só movimentar isso aqui, ó, tá? Tá, pra centralizar, ó, porque tem aqui, ó, num pau de período, que é a vírgula, o delete, tá, rodinha aqui, vocês conseguem ver tudo que eu tô fazendo, ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer a machadinha. Pra fazer isso aí, a gente vai fazer, é, visualizando de cima, então, aqui, pressionando, não perde os números, né, do teclado, a parte numérica, o telefoninho lá, a gente consegue ver o nosso objeto de cima, tá? Então, a gente vai, vai, a gente vai fazer uns cortes aqui, tentar modelar o nosso machado por aqui, ok, inicialmente, tá? Então, entrando no modo de edição, tá vendo aqui, ó, reparem aqui, ó, eu vou evitar ficar falando muito, quando eu ver que ele mostra, é uma necessidade, tá? É, eu vou escolher aqui o modo pra selecionar arestas, tá, edis. Desse modo, eu posso selecionar uma aresta aqui, eu vou girar só pra vocês verem, tá vendo, ó, eu posso pegar uma aresta. Então, eu tô pegando aqui uma aresta no eixo paralelo aqui ao eixo X, né, e vou pressionar aqui Ctrl R, tá? Ele vai me permitir fazer um corte, ok, ó, se eu girar a rodinha do mouse, eu posso aumentar a quantidade de corte. Ele não disse ali que eu girei a rodinha do mouse, então, eu tô falando pra vocês. Aí, eu clico, eu posso arrastar e dizer onde eu vou cortar, ó, e aí eu faço um lump cut, né, que é um corte em looping, ok? E aí, eu dividi o nosso objeto aqui, ó, ok? Se eu pressionar Alt e clique aqui, ó, ele pega o que ele chama de Loop Select, ó, aí eu pego toda a área aqui. Vamos lá, eu preciso aumentar isso aqui pra cá, ok? Isso aqui, eu vou fazer tipo uma parte traseira aqui, né, que é a parte da arma, essa parte de corte aqui, tá? Vou dar um loop, seleciono aqui com Alt, ele não vai dar, tá vendo? Um loop corte aqui, a gente pode dar, selecionar a face toda aqui, ó, ok? Aí, eu vou pressionar S, só que eu quero escalar só em Y, ok? Ó, aí eu vou dar uma escalada em Y aqui, ó. Aí, eu posso apertar aqui o G e dar uma modificada aqui pra acertar uma posição da machadinha, ok? Vou pegar essa face aqui, ó, né, e vou me escalar em Y também, ó. Certo? Notem que ele já começa a pegar um formato aí de machadinha. Aí, eu vou pressionar E e vou fazer aqui, né, uma extrusãozinha aqui, ó. Então, vamos acompanhando lá o que eu tô fazendo, ó. Ok? Vamos entrar aí aqui, deixa eu ver aqui, ó, ah, tá. É, o ideal é vocês fazerem isso pressionando 5, porque aí vocês olham de modo ortográfico. Aí vocês veem o perfil perfeito, tá? Eu quero escalar ele aqui só, eu não quero pressionar. Então, o que eu faço, ó, o macete, ó, eu vou colocar aqui normal, tá vendo? Aí, eu vou mexer só no normal, tá? Que seria normal a direção dele aqui. E eu quero escalar ele aqui em X, o vermelhinho é o X. Então, eu vou apertar aqui essa X e vou escalar. Tem que apertar X duas vezes, tá? Aí, eu vou escalar ele no normal. Se você apertar, eu vou fazer de novo S e X, ele tá no global. Ó, repara que tá paralelo. Se eu apertar mais um, ele entra no normal, o local, o global, o jeito que vocês colocarem na definição aqui, ok? Agora, um macete legal, ó, eu quero fazer uma curva aqui, ó. Em vez de eu extrusar de novo, eu só deixo o mouse aqui, tá? E dou um CTRL CLICK, ó, ele já faz uma extrusãozinha pra mim aqui, ó, né? Aí, se eu não achar legal, eu quero mexer, ó, eu posso vir aqui, selecionar, gravar aqui, né? Que é legal, ó, tá? Aqui é fácil, né? Ó, ok? Muito bom. É, vamos selecionar essas faces aqui, eu posso apertar o B, selecionar, ó, ele vai pegar só a face, porque com a seleção B, eu só seleciono a área que tá bem visível, tá vendo? Ó, como eu tô no modo ortografo, ele não pega o resto, ó, tá? Aí, a gente pode descer um pouquinho pra cá, tá? Aí, eu acho que a gente vai ficar mais fininha, ok? Eu aperto o A, seleciona nada, aperto o A, seleciona tudo, eu arrasto aqui, ó, com o contra-apertado, né? Ok, agora vamos fechar aqui, ó, quero fechar isso aqui e fazer o corte, tá? W, merge at center, aí ele junta, W, merge at center, e ele junta, e aí a gente começa a ter aqui já um formato, né? Vou pegar aqui, ó, de clique, vou escalar ele um pouquinho, eu vou escalar ele um pouquinho aqui, ó, pra ficar, não ficar tão, pra ele não ficar tão, assim, direto aqui, ó, então é só apertar S, Z, e eu dou uma escalada em Z aqui, tá vendo? E aqui a gente pode fazer a mesma coisa, ó, de clique, S, Z, né? E aqui a gente faz o seguinte, ó, eu vou pegar a face inteira, vou colocar W, merge at center, ó, ok? Então, com essa brincadeira de cortezinhos, extrusões, a gente transformou um cubo nisso, ok, pessoal? Então, vamos lá, agora eu vou salvar aqui, né? Fechadinha. E vamos adicionar aqui, agora, o cabo da machadinha, ok? Pra fazer isso aí, shift A, vamos colocar aqui o nosso cilindro, só que 32 é muito, ok? Eu quero fazer um objeto com uma resolução menor, a gente pode diminuir aqui um pouquinho, tá? Ok, agora eu quero girar ele aqui, eu poderia pegar, por exemplo, aqui e girar ele, ó, tá vendo, ó, mas até eu vim aqui mudar, etc, e girar, tá? Isso aqui é pra escalonar, tá? Eu demoro um pouco, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um giro rápido, eu quero girar ele 90 graus no eixo X, tá vendo aqui? Então eu vou apertar aqui R, certo? Ele vai rodar aleatoriamente, eu quero no eixo X, apertei X, ele vai fixar em X agora, e eu digito 90, enter. E aí eu girei o objeto, tá vendo? Agora a gente pode dar uma escalonadinha aqui, pro cabinho ficar legalzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Né? Agora eu entro aqui, já tô no modo de face, se não tiver, só vim aqui face, vou dar uma esticada aqui, ó. A gente pode até fazer um negócio legal, ó. Eu vou dar um E, F, E, ó lá. E, F, E. Se vocês, eu não sei se vocês vão estar escutando aí, tá, gente? Caso, ó, se eu quiser ver aqui, ó, eu tenho que apertar Z, aí eu consigo enxergar dentro das coisas. Eu não sei se dá pra escutar, se você estiver escutando um violino de fundo, aí minha filha que tá treinando violino, ela toca violino. Fazer de novo, aí a gente já tem aqui um corpinho legal, ok? Tá? A gente pode dar uma melhoradinha na... Aqui, ó. A gente pode arrastar, ó. Vê se tá legal. Salva. Sempre salvando. Se a gente quiser dar uma melhoradinha na machadinha aqui, ó. Pode vir aqui, set. Tentar dar uma acertadinha, talvez. Aí vem os tweekings, né, os ajustezinhos que vocês podem fazer, ó. E é simples, não dá trabalho. O blender, depois que vocês pegam esses atalhos, tá vendo? Fica facinho de fazer, né? Não tem segredo algum, ok? E aí vocês conseguem trabalhar e fazer o objeto de vocês, tá? Então a gente aprendeu os recursos legais aqui. Deixa eu fazer um teste. Vamos tentar deixar essa machadinha mais arredondada. Eu vou adicionar aqui um modificador, que aí vocês subdivisjam aqui, ó. Tá? Aí só que o problema é que ele deixa arredondado até demais. A gente pode pegar aqui essa faça aqui. Deixa eu ver. Essa daqui. E essa daqui. Vou pressionar aqui. Vou pressionar N aqui. E a gente pode acertar o crazy dele aqui. Vamos ver. E aqui também. Aí, beleza. Agora até ficou legal, ó. Tá vendo? Tá? Só que aqui ele deu uma apertadinha. A gente pode acertar, inclusive, aqui. Eu vou ensinar o recurso aqui. Na verdade, é pra poder ensinar recurso pra vocês. Eu quero selecionar as faces de baixo também. E pra fazer isso, ó, eu habilito essa opção aqui, ó. E agora eu consigo selecionar todas as faces, ok? Ó, visto de cima, tá? Vou acertar o crazy desse cara, ó, pra dar uma... Deixar mais agudo um pouquinho, né? Tá? Olha aqui deu uma bagunça. Como eu tava selecionado aqui, ó. Vocês olharem, tá selecionado. Eu tava mexendo aqui, tava bagunçando. Então eu vou apertar A pra deselecionar primeiro. B. Seleciono. Aí agora eu vou mexer só nesse pedacinho. A gente pode aumentar um pouquinho essa parte aqui, ó. Eu aperto essa daqui, shift e a outra. Tá vendo? Eu dou um SZ. Deixa eu só colocar aqui como global, né? A gente tem certeza que a gente tá mexendo aqui. SZ. Dá uma engordadinha, uma machadinha. A gente pode colocar aqui o Zoom. Deixar ali suave. Ou não. No caso o cabo aqui, flat mesmo. Aí é só uma questão de alinhando. Fez uma machadinha. Usando... Usando Boxing Modeling. Aí vocês conseguem tentar acertar aqui. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, ok? Tá vendo? Tá vendo? Pra fazer movimentação das coisas aqui, né? Do formato. Vocês podem pegar um... Vocês podem pegar algum tipo de... Tá vendo um negócio aqui? Ai, bagunça. É, primeiro o tab. E agora quanto o tab? Algum tipo de... Pode ir até uma face aqui, ó. Deixa essa parte aqui, tá vendo? A combinando ali, ó. Eu só dei uma extrusãozinha e diminui, ó. Tá? Se quiser eu posso fazer um outro teste aqui, ó. Se quiser usar um pouco pra baixo. Dá uma diminuidinha. Aí você faz o buraquinho do encaixe ali do machado. A mesma coisa aqui, ó. Posso pegar, tá? E, S. Tá vendo? Depois E pra dentro um pouquinho. E S aqui, ó. Tá? Pra deixar a machadinha legalzinha. Aí a gente pode pegar aqui, ó. Tá? Tentar pegar uma posição pra tirar uma renderização da machadinha. A gente pode melhorar aqui a qualidade da renderização. Ficar mais lisinho. Aqui eu não gostei desta parte. Vamos dar um... Melhorar um pouquinho. Ok? Agora só pra vocês conhecerem a ferramenta. Eu falei que eu ia passar um pouquinho. Vou dar isso aqui a cor. Vou adicionar um material a ela aqui. Marrom. E aqui já vem com um materialzinho aqui. A gente pode tentar botar um reflexo. Óbvio que isso daí... Isso aí é... Questão de ajustes, tal, né? Mas esse tipo de coisa não afeta lá dentro da Godot. A gente tem que ajustar algumas coisas de material lá. Muitos afetam. Ainda não fiz todos os testes. Então eu não posso confirmar com vocês. Aí a gente vem aqui e pode habilitar a opção Freestyle. Aí ele faz um trabalho. Ele põe uma linha pra vocês, ó. Ele começa a transformar uma coisa aqui em 3D. E parecendo um pouco mais desenho. Ok? A gente pode pegar esse material. Fazer rapidamente aquilo que eu passei no vídeo passado. Certo. Certo? Linear, constante. Ok. Vamos jogar uma... Ambiente aqui. E aí é só fazer os ajustes aqui, né? Vamos tentar alinhar aí pra fazer uma machadinha. Melhorzinha. Vamos botar o solzinho aqui. Ficar um pouquinho mais forte. Vou colocar... Um ângulo aqui. Ou branco bem forte agora, né? Ou cinza. A verdade eu sei. Pode ser esse maior aqui. Tá deixando. Pra fazer pixel art não é muito bom. Vamos diminuir um pouco a força desse sol. E aí eu vou fazer os acertos das cores, né? Vou deixar um pouco mais... Pra não estar um escuro assim. E aí, pra fazer os ajustes, eu vou passar rapidamente aqui no Freestyle. Vocês podem entrar aqui, ó. Como o Freestyle já está habilitado. E ajustar por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Então, vocês têm várias opções. Inclusive aqui, ó. Line Style. A espessura da linha. Se vocês quiserem, a linha mais grossa. Tá vendo? Aqui é onde que ele vai colocar. Se é só a borda. A borda. Tá vendo? Ele deixa só a borda do objeto. A silhueta, né? Assim a borda ele vai deixar só por fora, né? Nem por fora aqui. Então, a gente consegue fazer aqui, tentar acertar algumas coisas, alguns detalhes, ó. Tá vendo, ó. Pra ele deixar... O contorno que ele deixa só por fora. É o contorno. O contorno ele faz a linha só por fora. Então, vocês conseguem ajustar aqui. Fazer ajuste de cor. Tá vendo, ó. Conseguem fazer ajuste de cor. Adicionar modificadores. Ah, isso aqui é legal. Vocês aqui, no caso, no Stroke. Isso aqui eu já tentei mexer um pouco, mas eu não consegui sentir muito o resultado, a diferença aqui, né? Geometria do... Ó, fazer uns efeitos. Aqui não apareceu efeito nenhum. A gente consegue fazer bastante alteração. Deixa eu ver aqui um legalzinho pra ali. Nice. Ah, que legal. Tá vendo, ó. Ficou parecendo uns traços. Aí ele tem vários... Pode mudar aqui e fazer várias alterações aqui pra tentar fazer... Tá vendo, ó. Efeitos, ó lá. Se você colocar a Perling Noise duas vezes, o que que acontece? Aí ele afeta, depois afeta de novo. Tá, então vocês conseguem modificar. Aqui no Thickness a gente já viu, né? A textura, isso a gente pode ver mais pra frente. A transparência. E aí vocês começam a fazer aí um trabalho legal, um desenho legal, né? Utilizando o Blender. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Então, vocês viram que na verdade o... Muito. Na verdade o nosso... Freestyle não tem nem muito segredo. Uns ajustezinhos, ó. Vocês já conseguem fazer algumas coisinhas legais, né? Porque aqui o machadão tá pegando de cara ali a luz, né? Então tá dando... Tá aí cheio ali, né? Ok? E trabalhar. Aqui o foco principal foi uma base de modelagem pra vocês já começarem a pegar os macetes. E nos outros vídeos a gente pode ir vendo coisas um pouco mais avançadas. Mas com isso aqui vocês já começam a fazer umas brincadeiras já com o Blender. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu... Eu... Eu queria ter feito uns vídeos anteriores, mas... Eu tive problemas aqui com a minha internet. Então eu tava desconectado. Eu fiquei aí cinco dias sem internet. Fica difícil subir vídeo sem internet. Fazer pesquisa. Então eu não tava conseguindo fazer vídeo, tá? Dá aquele joinha no capricho. Um like aí. Compartilhem o vídeo. Passem pro pessoal pra gente poder crescer junto aí e fazer mais alguns vídeos de Blender. Ok, pessoal? Um abraço. Bom devs a todos e... Tchau!